Salve rapaziada, começando um vídeo novo aí pra vocês aí, mais uma final, final da ouro agora, assombrado, vai entrar ali agora, testes NML, NML, nós não liga. Rapaziada, quem quiser trocar uma ideia comigo, contratar pra gravação, pra filmagem, chama no Whatsapp, e quiser acompanhar alguns lances aí, eu vou postar no meu Instagram, que eu criei um Instagram, vai nas lances, segue aí que tá aparecendo na tela, beleza? Aí nós estamos juntos, acompanha o jogo. Rapaziada, tá meio com fumaça aí, mas vamos assim mesmo pro jogo, beleza? Acompanha aí, se inscreve, estamos juntos. Façam gravos, NML, acompanha aí. Boa aí, Boa aí, Boa aí! O que é isso? 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 O que é isso?